Tá procurando games e informática por um ótimo preço? É na loja Nova Era. Aí galera, recebi o GTA VI em acesso antecipado galera, já tô jogando mano, confirmado Sanfiero e Las Venturas e é zoeira né. Isso aí é um mod louco que tão fazendo pro jogo, eu sempre faço isso. Hoje vamos falar sobre o próximo GTA galera, será que o lançamento do GTA VI está longe ou está próximo? Será que é daqui uns anos ou será que é logo? Eu gosto muito de imaginar quando que esse game vai ser lançado, aliás o último vídeo já faz mais de um ano. Bom, a verdade é que nós não sabemos, mas tivemos uns rumores surgindo esse ano aí. E analisando o mercado galera, existe uma probabilidade de que GTA VI talvez seja o próximo jogo da Rockstar e que talvez não esteja tão distante quanto a gente imagina, será? Vamos trocar uma ideia hoje. Inscrito gigatônico já tá ligado, já chega arrebentando o like galera e vamos pro vídeo. A gente sempre supõe aqui no canal né galera, que a Rockstar talvez tenha o interesse de lançar um game antes do poderoso GTA VI né. E bom, qual jogo ela lançaria antes do GTA VI? Olhando as outras franquias da Rockstar, a gente supõe que seja o Bully 2. Mas por que a galera teoriza que seja o Bully 2? Primeiro, porque eu acho que depois de Red Dead Redemption, é o jogo mais pedido e aclamado. O Bully, ele tem uma fanbase muito forte. Aqui no canal mesmo galera, pede muito pro Bully aparecer. E segundo, existem muitos rumores sobre Bully 2. Tem aquelas artworks que vazaram, então aparentemente tudo dá a entender que Bully seja o próximo jogo da Rockstar e que o GTA VI vai demorar e provavelmente seria um jogo da próxima geração de consoles. E a geração atual ficaria sem um GTA novo, o que é muito triste né. Só que olha só, isso tudo é um talvez. Tem uma parada que eu não tinha pensado galera e faz bastante sentido. Eu vi o Edu comentando no Twitter esses dias e eu acho que faz sentido. Olha só, quando a Rockstar lança um jogo, ela também busca lucrar. Ela busca vender o maior número de cópias possíveis. Isso é um fato né. O número de cópias que ela vendeu do GTA V foi monstruoso e continua vendendo. Muita gente comprou o jogo duas vezes porque saiu na geração passada e saiu um remaster entre aspas na geração atual com algumas adições. Primeira pessoa, uma vegetação e texturas melhoradas, enfim. Eu mesmo comprei GTA V três vezes né. PS3, PS4 e PC, olha só. Tem plataforma hoje em dia que o GTA V ainda é líder de vendas. É uma monstruosidade. Mas agora vem um ponto. Se a Rockstar busca vender o maior número de cópias possível né. E analisando o ponto de vista econômico da coisa galera. Talvez seria mais negócio ela fazer com GTA VI igual ela fez com GTA V. Lançar ele na geração atual e lançar novamente na próxima geração de consoles com melhorias. Assim ela poderia vender o jogo duas vezes. Será que ela vai fazer isso de novo? Eu particularmente achei que eles iam fazer isso com Red Dead Redemption 2 né. Que o RDR 2 seria o cross-gen. E por que eu acho isso? Primeiro porque os gráficos de Red Dead Redemption são monstruosos. A Rockstar fez um trampo absurdo no game. Os gráficos são bonitos demais. São mais bonitos do que qualquer coisa que eu vi na geração atual. Ok, você pode não gostar do jogo. Você pode achar jogo lento né. Pode não ser do seu agrado que é longo e tal. Mas graficamente e tecnicamente falando o jogo é um monstro cabuloso né. É um absurdo. Então pra mim ele tinha uma cara de cross-gen. Nem parece dessa geração. E segundo também porque Red Dead Redemption 2 não saiu pra PC. Aí eu imaginei né. Ah, ela vai lançar o Red Dead Redemption 2 pra PC junto com uma versão melhorada pros próximos consoles. Que Red Dead vai sair pra PC? Isso é certeza galera. A Rockstar sabe que no PC tá todo mundo louco pra jogar Red Dead Redemption. Pelo menos quem não tem console né. Eu duvido muito que ela vai perder essa fatia. No caso do primeiro Red Dead Redemption eu acho que não saiu porque o GTA 4 teve muitos problemas né. Não era bem otimizado. Alguns falam que é por causa da pirataria. Enfim, eu acho que era uma outra época né. Mas só que pensando um pouco galera. Eu não sei se as pessoas comprariam Red Dead Redemption 2 novamente. Eu acho que a Rockstar poderia causar um impacto muito maior com GTA 6 e vender mais. GTA causa muito impacto e multiplicado por 2 mano. Ia lucrar um absurdo. Então galera, olhando esse cenário existe a probabilidade de que GTA 6 possa aparecer na geração atual. O que seria uma ótima notícia pra muita gente né. Isso é meio louco né galera. Eu não tinha pensado nisso. Será que GTA 6 é o próximo jogo mesmo galera? Faz sentido esse raciocínio né. Quer dizer, mas vamos analisar o outro lado. É, vamos dar um banho de água fria agora. Quer dizer, nem tão água fria assim né. Existe a possibilidade de que tanto o novo Xbox quanto o próximo Playstation tenham retrocompatibilidade nativa. Aquela que rodam todos os jogos da geração anterior né. Tipo, na retro do Xbox atual né. Se eu não me engano precisa mexer no código do jogo pra rodar alguma coisa assim. Precisão de licenças né. Enfim, me corrijam se eu estiver errado. Mas se isso for real né. Se rodar todos os jogos mesmo. Essa estratégia da Rockstar vai pro espaço. As pessoas não precisariam comprar o game duas vezes. Na verdade você compraria a versão do Play 4. E quando você comprasse o Play 5 você poderia jogar de novo. Mas isso a gente precisa ver se vai ser essa retro nativa mesmo. Como que vai ser né. Porque T vai ter. Já foi confirmado que vai ter a retro. Aí galera. Nesse cenário hipotético eu acho que eles poderiam preferir lançar só na próxima geração mesmo. Como nós dissemos anteriormente. Esperar o próximo console ter uma base instalada. Por dois motivos. Primeiro porque lá fora eles compram um videogame mais rápido né. Lá fora eu acho que em questão de um, dois anos. A próxima geração já vai estar mais forte do que a atual. E lançando só pra próxima geração. Eles lançariam um game sem nenhuma limitação da geração atual. Com gráficos estourando. De brilhar os olhos. Marketing monstro. Maluco. Até arrepia só de pensar no acontecimento que vai ser esse jogo. Eu acho que GTA 6 eu vou fazer até série no canal. Quando lançar mano. Com face cam sem pano. E GTA faz parte da história desse canal inclusive né galera. O primeiro dia desse canal. O primeiro vídeo falando sobre jogos foi de GTA 5. E o GTA 6 vai ser monstro demais. Vai ter muito vídeo aqui. Eu acho que vai ter uns seis meses só de vídeo de GTA 6 aqui no canal galera. Eu vou virar o game do avesso. Imagina a Rockstar lá trocando a foto de perfil. Colocando um seis estilizado. Falando assim que o trailer do anúncio é tal dia. Nossa senhora. Nossa a indústria dos games vai tremer nesse dia. Bom. Concluindo então. Esses fatos nos trazem dois cenários hipotéticos então. Ou a gente tá perto do anúncio do GTA 6. Talvez o trailer pode surgir logo. Porque eu acho que entre o anúncio e o lançamento do jogo teriam uns dois anos. Se a Rockstar anunciasse o GTA 6 hoje ele seria lançado lá pra 2020 mais ou menos. Ou seja. Tá próximo 2020. Seria mais ou menos o final da geração. Ou tá muito longe. Ou ela vai lançar tipo depois de uns três anos do Playstation 5. Com base instalada e tal. Esses dois cenários são possíveis. Qual cenário vocês acreditam que vai ser o real galera? Tem alguns rumores rolando sobre GTA 6. Teve um que eu li aí que o GTA 6 vai ser exclusivo de um mês do Play 5. Esse pra mim é um rumor mais falso. Primeiro que a Rockstar não precisa disso né. Ela fez isso no passado no GTA San Andreas. O GTA San Andreas foi exclusivo do Play 2 por pouco menos de um ano. Mas eu acho que hoje em dia ela não faria isso não. Segundo que um mês é muito pouco tempo sabe. Um mês é a mesma coisa que nada. E é engraçado né. Que os rumores da internet estão saindo do Bully. E estão indo pro próximo GTA já. O que é até meio estranho né. Agora uma coisa eu acho que é certa galera. GTA 6 provavelmente já tem uma história. Provavelmente já tem uma cidade definida. Eu acho que já tem até personagem definido. Eu acho que eles não estão moscando não. Só não sabemos quando que vai sair né. Aliás sobre a cidade né. Eu acho que vai ser em alguma das que já apareceram no universo 3D. Mas não surgiram ainda no universo HD. Eu acho que vai ser ou em Sanfiero. Ou Las Venturas. Ou Vice City. Ou em duas dessas. Inclusive Vice City né. Encaixa no nome GTA 6 e tal. Mas eu particularmente gostaria que fosse em Las Venturas. Porque eu acho que teria uma variedade maior de cenários. Seria muito legal né. Tipo desertos, cassinos. Pô seria foda. Vamos ver o que nos aguarda aí. E é isso aí pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sucesso, abraço e até mais.